Lembrando que esse vídeo foi gravado faz tempo, tipo, antes da quarentena, então não sai de casa. É isso aí, fique com o vídeo. Bem, essa é Scardium, mais conhecido como Bicicleta Desoladora de Mundos do Adriel, ou minha bicicleta, então nesse vídeo que vamos dar um trato nela, que ela tá meio abandonada aqui, né, então vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. Bem, primeiramente a gente vai precisar tirar toda essa tralha que tá por cima dela aqui pra gente poder começar. Nossa, cara, edição, que loucura. Bem, depois de ter tirado toda a tralha de cima de sua bicicleta, vamos levar ela para um lugar mais iluminado. Mas é claro, antes de mais nada, precisamos dar um brilho nessa bicicleta, porque, pô, assim não dá, né. E pra fazer isso, nós vamos usar algo bem simples que todo mundo que tem em casa, que é nada mais, nada menos do que água. Água. Sim, você não escutou errado. Água. E aí E aí E aí E aí Bem, depois de ter lavado toda a sua bicicleta, é melhor deixar ela secando por um tempo no sol. Agora que sua bicicleta está devidamente seca, é hora de deixar ela com design supimpa, igual o seu tênis da Adidas. Ei, espera, você não tem um tênis da Adidas. Sem problemas, vamos dar um jeito nisso agora. Bem, para fazer isso você precisará apenas de fita branca e de seu tênis que não é da Adidas. Agora também vamos deixar a bicicleta supimpa, igual o seu mais novo tênis da Adidas. Espera, mas você lavou toda a sua bicicleta e você percebe que tem um rasgo bem no meio do banco. Sem problemas, damos um jeito nisso também. Bem, mas não devemos esquecer, nós estamos falando de uma Monark Barra Circular, sem Barra Circular. Então vamos deixar essa bicicleta de trabalho, de trabalho. Bem, mas supondo que você quer uma verdadeira bicicleta de trabalho, então vamos aumentar a capacidade de carga dela para duas vezes. E para fazer isso, fita. E pronto, sua bicicleta agora está devidamente preparada. Com isso, conheça Scarlett. E aí E aí E aí Eeeh o vídeo acabou Agora o eu do passado com aquela voz fininha Vai terminar isso daqui Tchau Esse daqui foi um vídeo Reforma da bicicleta Top né Então eles vão finalizar esse vídeo aqui Soltou o treco ali Tchau Diz um tchau Tchau